Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui a este canal. Eu ensino tudo sim de fermento de litro. Neste final de semana, inicie um novo curso. Clique no link do curso e gere seu boleto hoje mesmo e pague até a próxima terça-feira gerando boleto. Ou você tem várias opções de pagamento no Pix, no Cartão 2 e também você pode estar parcelando aí o seu curso. Lembrando que todas as novidades que eu irei mostrar agora aqui para vocês, vocês aprenderão através do curso onde tem mais de 50 receitas. Sendo pão salgado, pão doce e pão adocicados. Também temos bolos feitos com essa fermentação natural. Temos também pão doce, massas de salgados como esse que eu estou mostrando para vocês com mussarela e orégano que é uma delícia. Então são várias variedades de pães, tortas, pizza, tudo que você imaginar a gente tem no curso para você estar aprendendo e fazendo aí e estar vendendo e ganhando muito dinheiro. Lembrando que quem adquiriu o curso tem muitas vantagens. Além de você se tornar aluno exclusivo de um grupo de mentoria, onde a gente está ali ao vivo, passando todas as informações para vocês, vocês também adquirem um e-book de vendas, onde nós ensinamos você como vender o seu produto e obter um lucro de 150%. Então você vai aprender a como vender, a como comprar, a como contabilizar os seus gastos também, como se vestir, como se proceder numa venda. Tudo isso a gente ensina você no nosso curso. Então não perca tempo e adquira agora mesmo e aprenda a fazer todas essas delícias aí para você estar ganhando dinheiro. Você pode estar colocando a sua família para estar participando, assim você vai obter um lucro maior porque você não vai ter gasto com funcionários. Então você aprende a fazer tranquilo com a família e vender e ganhar muito mais. Lembrando que todos aqueles que adquiriram o nosso curso se tornam aluno exclusivo num grupo do Telegram, onde você clicando no link você já vai estar fazendo parte lá do nosso grupo. Mas entra e compra o seu curso e não perca tempo, gente. Começa esse ano aí de 2023 ganhando o seu próprio dinheiro. Principalmente para quem aí não tem opção de emprego. Então você fazendo algo em casa, você vai ter o tempo com a sua família e vai estar ganhando o seu dinheirinho. Olha, esses mini pães é uma delícia demais. Olha essa torta feita com açúcar mascavo e uvas passa. Olha isso aí também, né? Então a gente fez essas delícias aqui para mostrar para vocês e ver o quanto que vocês têm várias ideias que a gente passa para vocês. Está aí ganhando o seu dinheiro. Olha que delícia de torta. Eu gostaria muito de poder estar vendo um comentário de vocês aqui embaixo. Então é só você comentar. Não esquece aí de dar um joinha. Ajuda muito o nosso canal, né? Você clicando no joinha, compartilhando também este vídeo aqui. Se você puder compartilhar, você vai estar ajudando e muito a gente. E Deus com certeza vai estar te abençoando porque está vendo que no seu coração, né? Partiu a vontade de ajudar ao próximo. Olha, esses pãezinhos aqueles que eu mostrei para vocês agora de pouco, eles são mini pãezinhos caseiros, né? Olha que lindo que fica essa rosca trançada com gergelim. Olha que delícia. Isso aqui foi tudo presente que a gente fez para poder estar dando para as pessoas. Olha que lindo. Então não perca tempo aí. Eu vim aqui mesmo para mostrar para vocês todas essas delícias que a gente faz na fermentação natural. Esse aí é aquele pãezinho ciro, né? Para estar recheando. Olha que lindo essas rosca. Então não perca tempo. Você pode fazer tudo isso aí na sua casa e está ganhando o seu dinheirinho. Viu? A gente vai deixar o link aqui na descrição. É só você clicar nessa flechinha do lado direito do vídeo. Vamos deixar também aqui no comentário fixado. É só você clicar ali. E ir lá na nossa plataforma da Hotmart sem compromisso nenhum. Você pode clicar e ir lá conhecer a plataforma, né? Para ver como que ela é. E vocês já estão aprendendo. Olha que lindos pães caseiros maravilhosos que a gente fez. Pão de sal, viu gente? Você pode estar fazendo de vários tamanhos conforme os seus clientes. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado de uma das novidades que a gente tem aqui de modelagem e de pães também. Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir a vida, estaremos aqui para mais um em nome de Jesus.